E aí, tudo bem? Tudo sim. Quantos anos você tem? Eu tenho 15, e você? Tenho 20. Tava te olhando e te achei mó gá. Tá soltero? Sim. E não é? São meijinhos. Tava te olhando e te achei mó gá. Tava te olhando e te achei mó gá. Tava te olhando e te achei mó gá.